Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania acabou de ter o seu primeiro trailer revelado na Comic Con San Diego, mas obviamente, como já era a desesperar, começaram a sair os vazamentos do filme. O primeiro deles, no caso, foi pra gente algumas informações dadas pelo Insider Daniel RPK, que contavam pra gente um pouco sobre a tema principal do filme, dando uma resumida por geral. Só que dessa vez eu trago pra vocês um roteiro completo do filme, gente. Esse roteiro, no caso, ele foi divulgado no Twitter pela conta Polaceko. Então, se você tá curioso pra saber o que é essa história do filme por completo, por favor, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais e o mais importante de tudo, não esqueça, tudo que eu falar aqui tem potenciais spoilers. Então, agora, fique por sua própria conta e risco. Então, se mais é longa, bora pra leitura de roteiro. O filme começa com o Kang original olhando o planeta Terra, de um local onde parece ser uma sala. Ele não está vendo os heróis, mas sim algo pior ainda. Suas variantes. Kang só teme a si mesmo. O logo da Marvel é apresentado após uma música tocada em violino. E vamos para um flashback. Janet Van Dyne está vagando pelo reino quântico, quando ela vê um dos Kangs. Sentindo que ele é um perigo, ela pergunta as suas intenções. E este Kang apenas responde que só o tempo dirá. No presente, Janet acorda e sente a presença do Conquistador. Ela começa a ter calofrios e ouvir vozes. As vozes que ela escuta é, na verdade, todos os Kangs que conseguiram atingir o reino quântico. E conseguiram até transceder o segredo do tempo. Após ficar assustada com esse fato, ela reúne toda a família Homem-Formiga e explica pra eles o que ela fez durante aquele tempo no reino quântico. Estamos levados de volta nas memórias da personagem, onde ela dizia que ela conseguiu tocar o tecido do reino quântico. E viu muitas vezes universos sendo conquistados pelo mesmo homem. Ao terminar a sua história, um portal acaba se abrindo e Janet é sugada para o reino quântico. Uma troca de cena mostra um Kang morto e um outro Kang com uma arma roxa em suas mãos. Atrás deles, alguns heróis. Sam Wilson, o novo Capitão América, Máquina de Combate e Wong. Kang não mata apenas heróis, ele mata a si mesmo. Ele está em guerra com todas as suas versões que descobriu o segredo do tempo. Assim como é dito pra gente na série Loki. A parte mais legal desse vilão é que Vingadores, Guardiões da Galáxia e até a TVA em cada universo ele tem um universo diferenciado. Nesse universo, os Vingadores o obedecem. A equipe formiga vai para o reino quântico e descobre o que o Kang queria esse tempo todo. Ele quer fazer a mesma coisa que a sua variante em Loki conseguiu fazer. Separar todas as linhas temporais e torná-las apenas uma só. Kang já foi capaz de criar uma tecnologia que colocava sua vida em looping quando ele quisesse. Agora ele quer fazer isso com o multiverso. Colocando-o num loop constante. Todos os mundos ele poderia decidir caminhos e realidades. E se caso desse algo errado, ele apenas reiniciaria elas. No reino quântico, a equipe formiga encontra Janet e o rei Kryler, interpretado por Bill Murray. E tiveram um relacionamento durante aquele tempo em que Janet esteve lá. Kryler está tentando levantar um exército contra o Kang ou qualquer outra variante dele. Inclusive, ele está trabalhando até junto com uma variante que acabou se aliando para destruir o verdadeiro antagonista da história. E assim chegamos no plot twist principal do filme. O personagem Modok é apresentado para nós e ele é interpretado pelo mesmo ator que fez o vilão do primeiro filme do Homem-Formiga. O Jaqueta Amarela. Modok diz que quer vingança contra Hope e Scott. Mas Cassie, a filha de Scott, consegue convencer ele e cria até certa amizade com o personagem. Kang é capaz de invadir o reino de Kryler e é traído por Modok, que era realmente um agente duplo. Modok é capaz de desativar a tecnologia de Kang e ajudar os heróis a fugirem. Mas abismado com a tecnologia que o Conquistador possuía, Modok acaba atraindo Cassie e prende os heróis no reino quântico, enquanto somente ele escapa para a Terra. Mas obviamente Kang, o Conquistador, já esperava e essa variante presa no reino quântico era apenas uma versão descartável. Quando Modok chega no planeta Terra normal, ele é morto pelo Kang original, que assim vai de encontro com a equipe formiga. Ele conta que matou muitas variantes da Janet Van Dyne ao longo dos íons, mas não lembra de ter matado um Scott. Tem todo um deboche e Cassie ataca ele por trás, matando-o. Mas Kang surge do nada e diz que não pode ser morto. Ele viajou por milhares de períodos da história e ficou por lá esperando. Logo, toda vez que sua variante original morre no presente, uma outra variante sua do passado o substitui, tornando-o assim imortal. Nessa hora, um portal se abre onde mais participações especiais aparecem para ajudar o Kang, o Conquistador. São apenas dessa vez variantes de Scott, da Janet, da Cassie e da Hope que estão para debochar dos protagonistas da história. De repente, todos são mortos do nada. Janet, Hope, Cassie e Hank. Scott fica desolado no chão e pensa em tirar a própria vida. Quando um clarão acontece, a cena é bem grande e, porém, foi tudo uma visão alternativa que o Kang mostrou para Janet. Tocada com o poder do vilão, Janet consegue se sacrificar e some com Kang, suplicando para que todos pujam e avise os heróis da Terra, ameaça universal. Kang se aproxima. Kang novamente vem do passado e pouco se importa com a morte de Janet. Não sabemos se ela morre mesmo, pois não há corpo. Hank, Hope, Cassie e Scott fazem o funeral. Wong, Sam e Hulk aparecem para discutir sobre este novo vilão. O filme acaba com o Wong sendo avisado pelo Kamartaj que o véu da realidade se rompeu, mas não foi de uma forma mágica, e sim uma incursão. A cena pós-crédito foi gravada, mas não foi decidido nada ainda. A única coisa mais concreta que possuímos é que temos uma conversa do nosso Kang principal conversando com uma variante faraó, que é o seu braço direito. Eles comentam sobre os eventos de Loki e a TVA. E na segunda temporada de Loki, o carismático protagonista irá tentar uma revolução contra o Kang faraó. E essa foi a leitura do roteiro de hoje, meu povo. Cara, eu vou falar para vocês uma verdade. Se isso realmente estiver no filme de verdade, o próprio Kevin Feige, o presidente da Marvel, falou para a gente que quanto mania é o que vai começar a fase 5 da Marvel, né? Então, tipo assim, se realmente o que a gente está vendo aqui ou o que está no filme, cara, essa fase vai começar com chave de ouro, velho. Sem brincadeira. E assim, já deixo nos comentários, meu povo. O que vocês mais gostaram desse roteiro aqui, que vocês acham que podia ter ficado um pouquinho melhor. Eu tenho alguns pitacos que eu queria dar, mas eu não vou fazer isso aqui agora não, tá bom? Talvez eu converse com vocês pelos comentários, beleza? Então, se você não viu, cara, meus últimos vídeos, dá uma olhadinha que está aparecendo para você na tela aí agora. E também eu vou dar para vocês uma dica excelente, que é o meu antigo vídeo de leitura de roteiro volume 3 do Doutor Estranho Multiverde de Loucura, que foi o maior vídeo do meu canal na época. E que, tipo assim, bateu todos os recordes que eu tinha criado para aquela época. E eu espero muito que esse aqui também consiga bater alguns recordes, beleza? Então já vai compartilhando esse vídeo com os amigos de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque é lá que vocês vão ficar sempre sabendo quando eu posto um vídeo novo, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Te falou, valeu e até a próxima! Tchau, tchau!